E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu, do meu, do nosso canal Gameplay TV BR Aqui como sempre que fala é Morpheu E galera, que tal colocar as mãos nessa máquina? Pensa num carro bonito galera E melhor né, sem gastar nenhum edinho Caso você vença a luta que precisa pra pôr as mãos nesse carro, tá? Pessoal, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece, já vou pedir pra vocês aí Deixa aí o seu like, se inscreve no canal E ative o sininho pra não perder os próximos vídeos, tá? Então sem mais conversa, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como pôr as mãos nessa beleza de carro aqui E pessoal, pra gente conseguir esse carro muito louco O que a gente precisa é pegar uma missão secundária, tá? Essa missão secundária se chama, deixa eu ver o nome dela aqui Pé na porta, soco na cara Essa missão a gente pega lá no prédio onde é a casa do V, tá? Eu nem vou mostrar a imagem lá porque todo mundo pega essa missão aqui Assim que a gente tá saindo de casa, a gente luta contra um robô, né? E o NPC que é dono do robô, ele passa essas lutas aqui pra gente fazer, tá? A luta em que a gente vai pegar esse veículo é essa daqui, ó Pé na porta, soco na cara, Glenn, né? E aí a gente vai vir aqui pra esse lugar, tá? A gente tá aqui, né? Em Haywood Bem na parte sul de Haywood aqui O teleporte mais próximo é esse aqui, ó Ventura e Skyline Mas a gente tem aqui esse também Que é o metrô sul de Glenn E esse aqui também, ó Tem mais um em cima aqui, ó Beco dos Valentinos, tá? Saindo aqui Do teleporte, tá? O que vocês vão fazer É só atravessar a rua aqui, ó Vou atravessar nessa direção Vou só dar uma circulada aqui Pra vocês terem noção de onde que a gente tá E aí vocês vão vir pra cá Vindo aqui, vocês vão encontrar o NPC que a gente tem que lutar E ele tá tendo uma briga aqui, né? Com a esposa dele Tem uma luta marcada Enfim, prestem atenção na discussão deles Que é bem interessante Aí a gente pula aqui, né? A parte que eles estão brigando Até a hora que ele fala aqui de aposta, né? Aí ele diz que aposta o carro dele Mas vai cobrar um valor alto pra nossa luta E ele cobra 4 mil Aí a gente vem Aceita, né? A aposta E aí a gente vai lutar contra ele, tá? Lembrando que Ele não é um cara fácil de lutar, tá? Eu tô lutando aqui no mais difícil Mas meu boneco já tá todo tunado, tá? Então fica um pouco mais fácil Caso você tenha dificuldade pra lutar com ele Você sempre pode vir aqui em configurações, tá? Interface E... Interface não, peraí Jogabilidade E abaixar a dificuldade, tá? Aí se você baixar a dificuldade Você consegue lutar contra ele Lembrando que Antes de começar a luta, galera Vem aqui e dá um save, tá? Porque se você perder Você vai perder 4 mil, entendeu? Então vem Dá um save aqui Antes de começar a luta Pra que você consiga garantir que você vence E não perca dinheiro, tá bom? Aí vamos lá Começar a briga E vamos Cair na porrada Então Para de falar isso E vem pra porrada Galera, aqui não tem segredo, tá? Tem um macete Aqui você sabe que se você apertar duas vezes o B Você esquiva É só esperar a hora certa E esquivar, tá vendo? Ele erra Aí você vai E capota ele Enche ele de porrada Vai afastando Deixa ele vir com aquele esquema Quando ele chegar perto Você esquiva Aí ele passa batido Você enche ele de soco Beleza? Eu tô com Uma cybernética aqui Muito legal Que continua dando sangramento nele ali, ó Depois eu vou ver se eu trago ela pra vocês, tá? Então Esquivou Bateu Quando ele tiver meio no chão aqui Não dá pra você bater também Olha, eu tomei uma porrada ali, ó Ele bate forte, galera Esquivou Bateu Opa Esquivei Essa Essa câmera lenta ali É um poder também Que eu coloquei ele de esquiva, tá? Tem que esquivar No último segundo Ele fica Em câmera lenta No fim Beleza A gente conseguiu capotar ele na porrada A mulher dele, né? Vocês vão ver na história como é que é, né? A mulher pede pra parar, né? Porque a gente espancou O marido dela E aí a gente vai ter a opção, galera De pegar o nosso dinheiro de volta, né? Porque a gente apostou 4 mil Apostar Pegar o dinheiro de volta e pegar o carro Ou a gente pega só o carro Ou pega só o dinheiro e deixa o carro pra ele Né? Mas claro O que a gente tem aqui de finalidade, né? É pegar o carro, né? Aí a gente pode pegar aqui Valeu o carro E a gente pega o nosso dinheiro E pega o carro Ou a gente pega só o dinheiro E deixa Ou melhor, né? Entrega o dinheiro pra ele E fica só com o carro E aí a gente pega só a grana E deixa o carro pra ele Ou a gente pode deixar os dois pra ele Né? Como a mulher dele tá grávida Eu vou dar um boi pra ele aqui, né? E vou deixar o dinheiro com ele Valeu E pegar Só o carro Né? E aí a gente Já tá ali, ó Veículo comprado A gente já vai ter acesso aqui A essa maravilha de carro, galera Pensa num carro bonito, galera Esse aqui É top demais Então Aí a gente pega ele Ele passa a ser nosso E aí a gente pode Dar um rolê no melhor estilo Toretto, né? Parece aqui o O cara do Velozes e Curiosos Lá, ô Dominique Toretto O Tom Ai Só que ele não bate, né? Eu bato Olha o tamanho desse carro, galera Pô, sai da frente aí, vai Sai da frente Sai da frente Sai da frente Sai da frente Nossa, galera Eu consigo bugar o carro aqui É que bom Conseguimos passar Nossa senhora Meu Deus do céu Que lugar ruim aqui É porque o carro é muito grande, galera É ruim de manobrar Enfim Aí a gente põe as mãos Nessa maravilha de carro Aqui Um carro de ouro, galera Muito doido, né? Então é isso, galera Não esquece, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo aqui Se você curtiu o vídeo Deixa o seu like aí Isso ajuda muito Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para não perder os próximos vídeos E a gente se vê Num próximo vídeo Beleza? Um abração aí E a gente se vê no próximo Valeu e fui!